Fala, fala aí galerinha! Bom, quem tá falando é o tio Fais Camacuin Bom, hoje vim trazer a review de um diecast do filme Carros Do filme Carros 1 Bom, como que eu já abri de tanta ansiedade Então já vou mostrar aqui Bom, comprei ele O Rei Stripware do AliExpress Bom, essa miniatura demorou uns 18 dias pra chegar, tava previsto pra chegar no dia 2 de janeiro do ano que vem, mas aqui já chegou dia 9 de dezembro Bom, é isso Essa miniatura é muito bonita Eu tava querendo comprar ela faz tempo Isso aqui é muito tempo mesmo Então deve ficar só olhando a miniatura e nem gravar o vídeo Mas enfim Faz ideia de quanto feliz eu tô de comprar essa miniatura Eu tô muito feliz de comprar ela Bom, tem gente que fala que as miniaturas do filme Carros no AliExpress são tudo fake Mas essa miniatura pra mim é original Tem nada de fake aqui, ó Vou mostrar até aqui embaixo Aqui, ó Não, tá invertido Made in China Bom Bora mostrar o carrinho E comprar ele com a Cruz Amiris Bom Aqui no Capul Tá escrito Dinoco E o dinossaurinho aqui Que é o mascote O 43 aqui Aqui do lado Temos o número 43 Aqui é Vitoline Mud Springs Pistão Cup E o nosso personagem Aqui Na roda Vem escrito Lightyear Ela tá prata Número 43 Não sei se você já disse isso Aqui atrás Temos escrito De novo De novo 43 Coitado aqui E o pará-choque Traseiro dele aqui Não sei se é Assim que se fala Aerofólio dele aqui Que é Meio grandinho Pra Um dos mil carros Não é tão grandinho Assim Mas tem que Se estenderam aí Os olhos dele São Castanhos Ah 43 Também vai ter São castanhos O Capô Dele 43 A janela Que Negócio tem aqui Essas gradinhas E ele Não tem aqueles Flaps Que os carros Da NASCAR Tem E Das outros Modelos Do Carro Tem esse negócio Aqui Esse devolzinho Não sei pra que serve Tem a Boquinha dele Aqui O dentinho Bom Eu vou comprar É Comprar não Vou comparar Ele Com a Cruz Amires Aqui Já temos Uma grande Diferença De tamanho Não Também não De cor De modelo Porque o Strip Weathers Ele é O Plymouth É um Plymouth Superbridge E a Cruz Amires Ela é Uma Ferrari Só não sei o modelo dela O modelo dela Meu Deus do céu Tô até gaguejando aqui O modelo dela É uma Ferrari É uma Ferrari Não A fabricante É uma Ferrari Meu Deus do céu E o modelo dela Eu não sei E aqui Tem uma grande diferença 51 43 Aqui Da Dinoco Não tem Lightyear Porque é da Basic Collections E Tem o Lightyear Aqui na roda Nossa Não sei nem o que falar E aqui no capô Temos uma escrita Da Dinoco E aqui Temos a Dinoco E o símbolo E aqui atrás Tem uma pequena diferença Aqui Tem o Tem o Tem o Dinoco 43 Aqui é Tem o Tem o Dinoco E o Dinossaurinho Aqui Bom Esse é o Víde Galera Não sei se Ficou Bom Mas é Isso Então Deixa o Like Se inscreva No canal E não Esqueça De ativar O Sininho Bom Esse Víde Esse Foi O Víde Da Review Do Strip Weathers Bom Até o Próximo Vídeo Tchau Não Tchau Não Falou Assistei É Vocês Entenderam Aí